É um prazer estar aqui no seu programa. É um prazer. Fala, mano. Enfim, tô aqui com o Marcos Mion, a gente tá na festa que tá lançando a nova programação da Record. Fala pra gente o que você achou dessa festa. Eu achei a festa sensacional. A parte do Legendários foi muito boa, muito. A do Rebelde foi mais ou menos. A gente tá, né, torcendo, né? Vamos ver, né? Estamos esperando um pouco mais. Quem sabe não é esse ano, né? Se tivesse como fazer um Vale a Pena Ver Direito com essa festa, achamos uma outra rebelde. Aqui, vem participar da gente. Fiz com a gente, TV Caras. Oi, TV Caras. Fala o que você tá achando da festa. Tá muito divertido, né? Começou o DJ tocar. Vai ter frejado. Né, Marquinhos? Sempre muito animada. Qual é a pessoa mais legal do elenco, na sua opinião? Eu não sei a mais legal, mas a mais mala, o mais chato é o Luciano Zafir, sem dúvida. Concordo. Ou seja, e é o único cara que eu sou, tipo, muito amigo. Ou seja, eu também sou chato, provavelmente, né? Então, eu vou deixar ela sozinha. É da mesma fornada, né? A festa tá ótima, a gente aqui tá aqui se divertindo. O Marcos Mel até foi embora, porque ele ficou com vergonha, provavelmente. Não tem problema, o menino tá começando. Um beijo grande pra TV Caras. Curtam a festa com a gente. Take a look at a boy like me Never stood on my own two feet